Eu estava trabalhando na UTI cardiológica, na área que eu já estava acostumada e apareceu uma oportunidade para me trabalhar em outro hospital no centro cirúrgico. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estou passando aqui hoje para gravar mais um vídeo para contar hoje para vocês um pouquinho da minha experiência no novo hospital, nessa nova função, como que está sendo aí para mim passar por esse desafio. Eu estou um pouco sumida aqui essa semana porque aconteceram muitas coisas, né? Para quem não sabe, eu estava trabalhando aí em dois hospitais, fiquei mais ou menos umas duas semanas trabalhando em dois, até vencer o meu contrato no hospital que eu estava anteriormente. Então, assim, eu estava trabalhando à noite e à tarde, então estava bem corrido para mim, então eu não consegui gravar muitos vídeos, mas agora eu vim aqui gravar esse para vocês, para contar como que está sendo essa minha experiência, né? Deixar vocês à par de tudo que está acontecendo. Para quem não me conhece, né? Minha nome é Angélica, sou técnica de enfermagem e eu criei vivências de enfermagem para a gente trocar experiências do nosso dia a dia. Mas antes de começar o vídeo, eu quero deixar para vocês aqui um convite para você participar do nosso grupo do Telegram, do WhatsApp, do Facebook. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Só que o nosso grupo do WhatsApp, ele tem poucas vagas, então corre lá. Bom, gente, eu estava trabalhando, né? Num hospital de concurso, que foi emergencial por conta da pandemia. Era um contrato aí de três meses, podendo ser renovado por mais três, mais nove meses. E eu estava trabalhando, né? Na UTI cardiológica, na área que eu já estava acostumada. E apareceu uma oportunidade para eu trabalhar em outro hospital no centro cirúrgico. E eu acho, para quem me acompanha aqui, sabe que eu não sei exatamente nada de centro cirúrgico, que a minha experiência é UTI cardíaca e hemodiálise. Então, assim, foi um desafio bem grande para mim. Aliás, está sendo, né? Um desafio bem grande para mim. Então, eu decidi por não renovar o contrato, né? Nesse concurso emergencial que eu estava. Por conta, né? Que eu não queria ficar em dois hospitais. Porque eu já trabalhei em dois hospitais. Eu sei o quanto é cansativo. Então, eu optei, né? Por sair dele. Então, eu estava esperando aí vencer o meu contrato. Agora, eu vou ficar somente em um nessa nova experiência de centro cirúrgico. E eu comentei no grupo, perguntei se vocês queriam saber como está sendo a minha experiência, né? E a resposta foi sim. Então, eu vim aqui gravar um vídeo para vocês. Mas agora, chega de enrolação. Deixa eu contar para vocês como está sendo. Bom, gente. Eu comecei na semana passada. Já de cara, é uma coisa muito nova, diferente, né? Apesar também de ser um setor fechado, porém, ele é tudo muito restrito, não é? Não é igual ao UTI, assim, que você entra, sai. Não é tanto privativo, né? O centro cirúrgico já é uma coisa mais reservada. Tanto é que se você vai tomar café, o banheiro, é tudo mesmo dentro do centro cirúrgico, né? Você não sai para fora do setor para fazer nada. É tudo ali dentro, a sua roupa privativa, para você tomar café, o seu cartão de ponto. Então, está tudo ali dentro do centro cirúrgico. Você já chega no hospital e já vai diretamente para lá e lá tem tudo que você precisa. Assim, no primeiro dia que eu entrei, né? Entrou eu e mais dois moços. O enfermeiro não se recebeu muito bem. Foi mostrar para a gente, né? Como que era a estrutura dentro do centro cirúrgico, que, por sinal, é maravilhosa. Mostrou para a gente, né? Os outros colaboradores, né? Os outros técnicos de enfermagem, farmácia. E foi o primeiro dia mesmo, assim, mas para conhecer como que funciona o setor. E, né? Depois ele me deixou, ele deixou cada um em uma sala com uma técnica de enfermagem. Na verdade, quando eu cheguei, assim, para ficar com a moça, ainda bem que ele me deixou com uma moça muito boazinha. É, assim, é tudo muito novo, né? Tudo muito diferente. A sensação de que eu tenho é que eu acabei mesmo de sair do curso de enfermagem e estou lá dentro. Porque, assim, eu não sei fazer nada, gente. Assim, obviamente, né? Que eu sei várias coisas ali, como é que funciona. Porém, quando chega, assim, na prática, a gente não sabe muito bem as coisas assim. Mas, né? Vai pegando. Eu coloquei na minha cabeça que se eu consigo trabalhar na UTI, na Imodiális, que eu aprendi também. Eu também vou aprender a trabalhar lá. Mas está sendo muito legal, muito interessante. Mas agora eu estou no momento, né? De aprendiz. Acho que cada momento da nossa vida, né? A gente tem um papel. E o papel que eu estou desenvolvendo agora é de aprendiz, né? Então, eu estou ali aprendendo, absorvendo tudo que eu posso absorver. Então, assim, já até uma dica para vocês. Quando vocês forem para o estágio ou até no seu primeiro implico, pergunta, gente. Eu sempre falo isso tudo para vocês. Pergunta tudo o que vocês puderem perguntar. Absorva tudo o que vocês puderem para vocês aprenderem. Eu já tenho meu caderninho de anotação aqui, gente. Ó, está cheio de coisa. Ó, que eu tenho. Anotei um monte de coisa. Está cheio de coisa para me estudar. O sistema, eu já anotei aqui passo a passo para me aprender como que funciona. Aí, lá, né? Tem as gavetas, que tem os materiais ali de centro cirúrgico. Eu já abri 300 vezes aquelas gavetas para saber o que é as coisas. Assim, obviamente que tem várias coisas que eu já conheço, né? Tipo, lâmina, compressa, gás, essas coisas assim, né? Sonda, abocate e tal. Mas, assim, a gente precisa de saber onde que está cada coisa. Tem umas coisas ali que eu vi e que eu falei, Não sei para que que serve, eu anotei para eu poder estudar. O que que foi, Teozinho? Vem aqui, deixa eu mostrar você. Gente, o meu bebê, ele quer aparecer. Ele está somando, amiga. Fala oi para a câmera. Fala oi, gente. Oi, pessoas. Eu quero aparecer no vídeo. A minha mãe não quer. Então, assim, gente, eu estou absorvendo o máximo de conteúdo que eu consigo. E agora já faz uma semana, né? Que eu estou lá. Então, assim, eu já comecei a ficar sozinha na sala, né? Obviamente, ele está me deixando, assim, em salas bem tranquilas. Em plástica, em coisas assim, mais simples, mais tranquilas. Até eu pegar o jeito, né? Porque eu não tenho experiência ainda. Mas, assim, qualquer coisa que eu não sei ali, eu abro a porta do corredor e falo Fulano, vem aqui, me ajuda. Como é que faz isso? Porque, gente, é só assim que a gente vai aprender. Óbvio, dá um frio na barriga danado de te pedir alguma coisa, você não saber onde que está, como que funciona, o que que é. Mas, calma, respira, a gente consegue. Igual eu falei para vocês, eu coloquei na minha cabeça. Se eu aprendi hemodiálise, se eu aprendi a trabalhar numa UTI, eu também vou trabalhar no centro cirúrgico. Mas, assim, eu estou gostando bastante. Uma experiência muito nova, diferente, né? Porque você não tem contato, assim, tão diretamente com o paciente como dentro da UTI, né? Porque dentro da UTI você está ali no cuidado como um todo com o paciente, né? Sinais vitais, higiene, medicação. E no centro cirúrgico você vai lá, você coloca o paciente e tal, e depois você fica mais ali nos bastidores, acabou a cirurgia, você leva o paciente embora, não tem tanto esse contato, né? Que tem na UTI, na hemodiálise também, né? Tem um contato maior ali com o paciente, porque você fica monitorando a diálise ali por quatro horas, vendo sinais vitais e tal. Então, assim, é bem diferente, tá sendo uma experiência muito nova. Estou gostando bastante, né? Estou dando o meu melhor para conseguir passar na experiência. E eu peço, gente, que vocês torçam por mim. Então, é isso aí, gente. Eu vim contar aqui para vocês um pouquinho, né? Como que está sendo esses dias aí da minha vida. E agora eu prometo aí que eu vou postar mais vídeo para vocês, porque agora já acabou o outro contrato, eu só estou em um hospital, então estou conseguindo aí colocar as coisas em ordem. É isso aí, então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça, né, gente? Se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos, né? Para que eu possa continuar aqui, né, trazendo conteúdos para vocês de enfermagem. É isso aí. Um beijo e até mais.